A esperança do amanhã Essa é hora de saber Mas santidade Deus quer ver Enquanto aquele dia vem Enquanto o dia vem Cantai, orai, santificai No corpo de vestes brancas O adorará Sabei, lembrai Eis que o noivo voltará Que bom é preparado estar Oh, aleluia Sei Que já é hora De buscar Todo poder que Deus nos dá Pra resistir a tentação Eu sei Que o inimigo alerta está Mas o crente não destruirá Que vive sempre em oração Que vive em oração Cantai, orai, santificai O corpo de vestes brancas O adorará Sabem, lembrai Eis que o noivo voltará Que bom é preparado estar Oh, aleluia Sei Que já é hora De dizer Que o mundo não pode exercer Sua influência sobre nós Eu sei Que ao invés de permitir Que ele nos possa atrair O transformemos todos nós O transformemos nós Cantai, orai, santificai O corpo de vestes brancas O adorará Sabem, lembrai Eis que o noivo voltará Que bom é preparado estar Oh, aleluia Aleluia Senhor Eu sei que é teu este lugar Muitos querem te adorar Toma tua direção Sim, vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher A referência a tua voz Vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Assim O teu poder Teu povo sentirá Que bom, Senhor Saber que estás Presente aqui Reina Senhor Neste lugar Visita cada irmão Ó meu Senhor Ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões Pra te louvar Desfaz toda tristeza E incerteza Ou de sabor Glorifica o teu nome Meu Senhor Meu Senhor Podes reinar Senhor Jesus Ó meu Senhor Ó meu Senhor Ó meu Senhor Ó meu Senhor Senhor Jesus Ó meu Senhor 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 Que bom Senhor Que bom Senhor Saber que estás Presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor Tua voz, Senhor Ó Deus, minha vida te entrego para te servir Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de Ti Se pra sorrir, meu Pai Ou pra chorar Eu sei quem sou eu, Senhor Quem sou eu, Senhor Eu sei, nada sou, sem o Teu Espírito Santo em mim Sim, eu sei, nada sou, sem o Teu Espírito em mim Hoje aqui, me ponho no Teu altar Hoje aqui, eu quero me consagrar Ó meu Senhor, reconheço que não sou meu assim Toma o meu coração, quebranta-me Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui Hoje aqui, me ponho no Teu altar Hoje aqui, eu quero me consagrar Quero dizer-te apenas, Senhor Oh meu Senhor, reconheço que não sou meu assim Toma o meu coração, quebranta-me Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui E neste mundo de trevas Usa-me, Senhor Quando Deus me acolhe em Seus braços Quando angústias mudam, meu viver Desde então, Ele esquece os meus fracassos Pois é com amor, que o meu Pai me vê E só assim, o meu vigor eu sinto renascer Pois é prazer, saber que Deus me compreende Sim E na canção, com muita paz eu posso lhe dizer Senhor, meu Deus Eis a minha voz Eis as minhas mãos Todo o meu ser Santifica-me Eis a minha voz Eis as minhas mãos Todo o meu ser Santifica-me Quantas vezes Eu choro em minha alma Ao sentir A minha transgressão Se Deus não me desce O seu perdão E só assim, meu vigor eu sinto renascer Pois é prazer, saber que Deus me compreende Sim E na canção, com muita paz eu posso lhe dizer Senhor, meu Deus Eis a minha voz Eis as minhas mãos Todo o meu ser Santifica-me Eis a minha voz Eis as minhas mãos Todo o meu ser Santifica-me 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 Deus está conosco Oh, que maravilha é Levantemos nossas mãos Nesta santa e doce comunhão Santo, santo, santo é o Senhor Deus está conosco Oh, que maravilha é Levantemos nossas mãos Nesta santa comunhão Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Contém, hoje e sempre Sua glória de brilhar Pois é salve este lugar Deus está conosco Aleluia Aleluia Deus está conosco Deus está conosco Oh, que maravilha é Levantemos nossas mãos Nesta santa e doce comunhão Santo, santo, santo é o Senhor Deus está conosco Deus está conosco Oh, que maravilha é Oh, que maravilha é Levantemos nossas mãos Nesta santa comunhão Santo, santo é o Senhor 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 Aleluia Depois que o Senhor ao céu subiu E enviou o Seu Espírito Muita gente pôde ver Toda glória e poder Que do céu Deus derrubou Havia mais amor nos corações Na realidade todos eram E hoje triste eu pergunto a Deus O que dirás do amor dos filhos teus E hoje triste eu pergunto a Deus O que dirás do amor dos filhos teus Aviva-nos Senhor Oh, aviva-nos Senhor A tua igreja clama Aviva-nos Senhor Serás glorificado Muitos ouvirão a tua voz Aviva-nos Aviva-nos Senhor Aviva-nos Senhor Que o Senhor ao céu subiu Aviva-nos Senhor E enviou o Seu Espírito E enviou o Seu Espírito Aviva-nos Senhor E hoje triste eu pergunto a Deus Aviva-nos Senhor Aviva-nos Senhor A tua igreja clama Aviva-nos Senhor Aviva-nos Senhor Aviva-nos Senhor Aviva-nos Senhor O Teu poder em nós O Teu poder em nós O Teu poder em nós Reconheço Senhor Amor-nos Senhor Tentando acertar Quantas vezes falhei Não sou como quero Nem como Tu queres Meu Deus Eu bem sei Eu quisera ser duro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudar Mas as vezes eu sei Tu sabes Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda Senhor Me ajuda Senhor Me sustenta Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar As feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber Pelo que Tu fizeste na cruz Pelo que Tu fizeste na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Ao amado e sublime Jesus Reconheço que oro tão pouco E quanto preciso contigo E quanto preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo Envolvido no tempo Que a vida me dá Quando esqueço de ler A palavra Que é doce Mas pura que o mel Que é doce 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 Me ajuda Senhor Me sustenta Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar As feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber Pelo que Tu fizeste na cruz Pelo que Tu fizeste na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Ao amado e sublime Jesus Jesus Ao lembrar Da rua de cruz Onde tanto sofreu Meu Jesus Meu Jesus A vontade De chorar Me vem Pés Feridos Suas mãos Também Mas Ao lembrar Que ali Me comprou Sim Em pensar Que ali Me salvou Eu Canto Aleluia Eu Canto Aleluia 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 Cristo Canto Aleluia Cristo Canto Aleluia Cristo Canto Calvário Que completo Amor Eu Não consigo E nem preciso Compreender Quero Te amar Com todo o meu ser Cristo Razão Do meu viver Quero Te amar Com todo o meu ser Cristo Razão Do meu viver Cristo Razão Do meu viver Entendi Que às vezes Só depende De querer Continuar caindo Ou esta tentação vencer Quem sabe Você pode até Gostar de ser assim Viver sem nada sério Assumir Viver sem nada sério Se ainda existem forças Pra correr Correr Você tem algo bom A alcançar Depende de sua fé Irmão Naquele Que até o fim Foi vencedor Jesus Mas se tem apenas forças Pra andar Andar O inferno Cante Em frente Caminhar Arraste-se até Se não puder Correr Nem caminhar Mas tenha sempre forças Pra chegar O eterno e doce lar Entende Entende Que o Senhor Lhe quer Vivendo Muito bem Na estrada Que Ele leva Até Chegar A Jerusalém Entende Que Ele Tem prazer Em ver você De pé Lutar Lutar Seu lema Deve ser Deve ser Entende Que o Senhor Lhe quer Vivendo Muito bem Na estrada Que Ele Leva Até Chegar Jerusalém Entende Que Ele Tem prazer Em ver você De pé Lutar Lutar Seu lema Deve ser Se ainda Existem forças Pra correr Correr Você tem algo Bom alcançar Defenda De sua fé Irmão Daquele Que até o fim Foi vencedor Jesus Mas se tenha Pelas forças Pra andar Andar O importante É em frente Caminhar Arraste-se até Se não puder Correr Nem caminhar Mas tenha Sempre forças Pra chegar Moderno e doce Lar Tenha forças Pra chegar Não podia conversar Com meu Senhor Não podia amar Sem conhecer Jesus Mas O sangue Que Por Mil Sim Derramou Deu-me Liberdade Plena Sobre a Cruz Deus Cristo Eu Te louvo Pelo Sangue Carmesim Sim Eu Te louvo Pelo Sangue Carmesim Oh Sem Ele O que seria Em tal De Eu Te louvo Eu Te louvo Pelo Sangue Carmesim Tu Que Estás Sofrendo Grandes Aflições Oh Não temas O Cordeiro Está Aqui Por Maior Que Seja A triste Tentação Bem Maior É Aquele Que Está Em Ti Cristo Eu Te louvo Pelo Sangue Carmesim Sim Eu Te louvo Pelo Sangue Carmesim Oh Sem Ele O que seria Então De Mim Eu Te louvo Pelo Sangue Carmesim Eu Te louvo Pelo Sangue Carmesim Amém